O secretário da reparação do município de Salvador, Ailton Ferreira, esteve em João Pessoa no último dia 6 de julho participando de várias reuniões com o movimento negro local. O primeiro compromisso do secretário ocorreu no auditório do SINTEM, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa quando ele ouviu e interagiu com militantes negros ligados ao Partido dos Trabalhadores na capital paraibana. O jornalista Dalmo Oliveira, representante do Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial explicou qual era a intenção de trazer o secretário soteropolitano para um diálogo com a militância na Paraíba na intenção de fomentar e empoderar os militantes no sentido de que João Pessoa passe a ter sua secretaria municipal de reparação e promoção da igualdade racial. São leituras para caminhar no sentido de que João Pessoa deve estar levando, quem sabe, nos próximos anos também uma secretaria de reparação e de promoção da igualdade racial aqui na cidade de João Pessoa. A ideia do movimento negro e do setorial do PT é discutir essas políticas e caminhar para esse amadurecimento, vamos dizer assim do ponto de vista da gestão da cidade, da gestão da máquina administrativa municipal Ailton falou para a plateia um pouco de sua experiência à frente da secretaria. Ele também discorreu sobre o processo civilizatório brasileiro e a importância da composição dos afrodescendentes na formação cultural e econômica do Brasil. Ferreira citou em vários momentos a importância do negro na formação brasileira destacando as dificuldades históricas que separam negros e não-negros no Brasil. Combater o Brasil não é fácil. Nós nascemos um país, o Brasil nasceu em condições de desigualdade. O Brasil nasceu com um grupo que veio para mudar e outro grupo que veio para obedecer. Todo mundo sabe quem veio para mudar, os portugueses, os portugueses, os portugueses, os portugueses, os portugueses e os portugueses. E quem foi escolhido para obedecer? Os negros, negras e indígenas. Não é isso? Nós estamos tentando entender a lógica. Porque até hoje ainda tem gente que nos percebe assim, que nos percebe somente no papel de obedientes, de obedecer. Como se não tivéssemos a capacidade de também fazer coisas, empreender, liderar. Não é dominar, não é pisar, não é comprimir. Mas a gente pode governar, a gente pode participar, a gente pode ter empresas, a gente pode ter televisão, a gente pode ser diretor de rádio. Mas tem muita gente que pensa que a gente só pode encarreglar o peso nas ruas. Então, o Brasil não foi as cotas, não foram as cotas que criou a ideia de raça. Porque tem gente que diz, ah, isso é lado de porta, vai racializar o Brasil. Não, o Brasil nasceu racializado. Todo mundo sabe, quem veio mudar, você não sabe quem veio agradecer. O Brasil nasceu com dois tipos de gente, pelo menos dois tipos. Um de primeira e outro de segunda. Quem compra a carne do açougue sabe que é carne do primeiro e carne do segundo. Só que nós não estamos com um açougue chamado Brasil. E nós não somos carne de primeira e de segunda. Todos somos carne de primeira. O divino de Deus nos fez todo o primeiro ano. Mas tem gente que não entendeu ainda isso. Não é uma universidade pessoal, não. É, nós aprendemos assim. Como aprendemos que o lugar de mulher é a vizinha. Salvador tem 79,4 de negros e negras. Mas nós nunca mais um prefeito negro e negro. Só tivemos um prefeito por oito meses, tampão, escolhido pelo governador, porque ainda era prefeito espiônico. E não era eleito. Imagina, por que será que isso acontece? Nós introjetamos isso. Isso faz parte da mentalidade brasileira. Isso que está, essa hierarquia, essa separação, essa inferioridade entre pessoas, está na nossa matriz cognitiva. Não saiu ainda. Está na cabeça e sai das bocas. Nós aprendemos desde o tempo que o doutor é branco. E que o peão. O peão é branco, ele vai se falar. O peão é preto. É normal um homem branco ser o doutor, o diretor do hospital. E é normal uma pessoa, um homem, ele está carregando o mesmo, levando para algum lugar. Isso ficou na nossa cabeça. Isso é normal, porque nós fizemos isso durante 350 anos. Você não cura uma cultura assim. Imagina, nós tivemos 350 anos de escravidão oficial, não era nem escondido não, oficial. De uma hora para outra, com lutas, com quilômetros, com mortos, com atentados, com adolescentes, com poetas, com toda a luta do nosso povo e com as pressões internacionais. Então, veja só, essas coisas ainda estão cristalizadas e nós precisamos acabar. com essas coisas. Não é normal ser humano ser maltratado. Não é normal nem os seres maltratados ser maltratados. Não é normal. Nós queremos solidariedade para a igualdade. E não queremos também pisar no branco, quando o branco vai no pé e dizer, agora não tem mais uma vez, amado, não. Eu compondo... O dono é... O dono é... O dono é... O dono é... De Olinda. O bispo de Olinda, que enfrentou a ditadura. Noo é, onde dizia, em oração a Marema. O secretário de Salvador deixou claro que a sua secretaria só existe pela pressão feita pelos movimentos sociais negros da cidade de Salvador. Ele destacou a importância da realização da terceira conferência mundial contra o racismo, xenofobia e discriminações correlatas ocorrida na cidade de Durban, na África do Sul, em 2001. Ailton destacou também que a criação de uma secretaria com essa temática é estratégica para mostrar aos financiadores estrangeiros e outras instituições de financiamento público a importância da democratização da gestão com vários segmentos étnico-raciais nos municípios e estados. Então, na hora em que você negociar recursos é importante. Eu já participei com financiadores que, na hora em que o setor dos representantes da cidade, o diretor perguntou, cadê o dinheiro do seu dinheiro? Porque setor para negociar são os brancos. E o gestor da instituição financeira sabe como é a cidade brasileira e pergunta, mas, primeiro, todas as reuniões que a gente bate só vem nos brancos, para a sua cidade não ter renda. Aí dá, dá um obstáculo. Então, hoje, até para ser muito assim estratégico, não é para ser pãozinho, perdoa, é para ser estratégico e competitivo. Na hora em que o senhor senta com a mesa, ou que o senhor viaja para uma comunidade para o Brasil, ou para os Estados Unidos para negociar alguma coisa, ou questões ambientais, etc., ou para a implantação de uma grande indústria, o senhor senta com quatro assessores para cada dia. Uma mulher, um negro, um branco, umas coisas que pelo menos tem equidade. Eu vejo esse prefeito que dialoga com a comunidade real, com o mundo real. E ele está cercado de pessoas que foram nas ruas. Então, ele, com o senhor chega só, com gente, com a gente só, e ele é capitais que é qualquer pessoa do povo, o que não ocupa, né? Então, é importante que a cidade esteja estrategicamente colocada. O mundo mudou, o mundo é globalizado, e está todo mundo olhando a gente. A internet, o Facebook... O secretário falou do exemplo do projeto Essa Pode Ser a Sua História, nas escolas municipais de Salvador, que busca empoderar e aumentar a autoestima dos estudantes afrodescendentes no ambiente das escolas públicas do município daquela cidade. A Ailton falou também da experiência com o Observatório Racial, que a sua secretaria realiza durante o período carnavalesco em Salvador. Tem medo das ruas. Entendeu? Tem... Então, o Observatório nasceu em 2006, na primeira gestão do atual prefeito. Nós estamos na segunda gestão, em Serra Corna, no dezembro. E, observando lá, 80% das violências têm participação de negros. Ou batendo ou apanhando. E violência policial contra a população negra. O dinheiro do carnaval em Salvador, que é uma beleza, não fica uma comunidade negra. Quem faz o ritmo, quem faz a música, quem faz a dança, quem faz as cores, quem atrai vocês para ir para lá, é a cultura africana. Mas quem faz a cultura africana fica com isopor, vendendo queijinho, churrasquinho, segurando as cordas dos blocos. E a elite, classe média branca, é quem toma conta das ruas, é quem desfeira dos clubes e é quem vende dinheiro. Então, criamos um observatório para ver onde está a comunidade negativa naval, o que ela faz, como ela tem, como sai dos blocos africanos em Salvador, uma maior dificuldade. Aí, o Observatório nasceu... Ele também destacou o trabalho de capacitação de jovens para primeiro emprego na cidade de Salvador, fazendo diminuir o racismo institucional nas empresas, principalmente nos shopping centers daquela cidade. Quando o cara está assim, não, secretário, não é um recordante porque não tem capacidade. Ele diz que não é estar preparado. Aí chega o Senac, o Senac, e começa a dar curso para a galera. Como se vestir o rato pessoal, como se postar, a roupa que vai para uma entrevista, dar curso de fazer o curso de produtos, atendimento ao cliente, não sei o que lá, dar um cara de curso básico para o segundo grau, e aí, manda o currículo, jogo para as empresas. E aí, eu sempre, com os empresários, digo assim, olha, agora partemos aqui, esse jogo e esse jogo. Tem segundo grau, né? Foram três dados para o semelhante total. E aí, a gente faz um banco de dados e oferece. Então, não vai ter mais exemplo, não vai estar afastado. Nem vai me chamar de feio, radical, que eu não sou. Eu vou dizer ainda assim, se o senhor tiver negros na sua empresa e negras, o senhor vai ganhar mais. O senhor vai vender mais, porque quem vem passar um banco, não quer ver o seu banco, não é? E a sua empresa não tem. Então, quando a empresa tem gente de todo tipo, ela te aloga com o mundo. Porque o mundo tem gente de todo tipo. E para o empresário, o empresário não quer saber de voação, para ela, saber de ganhar dinheiro. O empresário, quando o negócio, vai ganhar dinheiro. Eu tenho que dizer para ele que isso vai fazer ganhar mais dinheiro. Eu tenho que dizer para ele o seguinte, empresário, se o senhor tiver deficiente, preto, amarelo, branco, a sua empresa vai ser melhor vista pelo mercado. E o que lhe interessa é o mercado. O senhor vai vender mais. O secretário mostrou também da estrutura que dispõe na CEMUR de Salvador. Eu tenho 63 pessoas. Não, 68. Mas se pode construir uma secretaria de 40 até com 30. Nós temos lá o gabinete, tem um secretário, um subsecretário, eu tenho uma secretária, tenho três assessores, assessora, um 10. Pode ser um servidor de cadeira. A coordenação administrativa. O que cuida de cadeira, estimulador, o prédio, o aluguel, a água, o telefone, os títulos de refeição e tal. A CPPR é uma coordenação de programas e projetos para reparação. É uma equipe técnica. Nós temos servidores forçados, alguns terceirizados e uma coordenação indicada pelo secretário, que é o cargo de confiança. A CPPR é a coordenação de assuntos e projetos para a diversidade, empreendimento de diversidade, que cuida das feiras, etc. Então, a CPPR tem funcionado, em nosso caso, todos somos usados, são funcionários de caminha, e temos um conselho municipal da comunidade negra. Agora, se eu disse a minha estante, que eu só sou secretário, que eu normalmente tenho criouro, então, tu pode ser uma secretaria sem controle social. Você tem um conselho da comunidade negra eleito de 12 anos. Nós já estamos na terceira gestão do conselho, que o presidente é Marcos Sampaio, militante do PT, e o conselho é formado de quilômetros, quilômetros educacionais, terreno de fenoglete, que é mandato católico, evangélico de templo, maçonaria negra, e mandato dos suprentos, grupo de capoeira, mulheres de templo, é um grupo que forma um conselho que reúne com a gente, fiscaliza, cobra, e, na nossa gestão, temos uma sala que o conselho não tinha. Então, o conselho tem uma sala com o computador, com a Mário Mesa e um secretário, uma secretária do Cídia, funcionária de carreira, mais de 20 anos, e ela viva para que os conselheiros não vençam lá. ...muito grande com relação a esse fenômeno de Copa do Mundo e Olimpíadas. No sábado, dia 7 e domingo, dia 8, o secretário Ailton Ferreira ainda realizou reuniões com vários segmentos do movimento negro paraibano, conhecendo de perto a realidade dos ativistas em João Pessoa. Música De manhã cedo no farol, vejo o sol chegar primeiro, sou cidadão paraibano, de fevereiro a fevereiro, saí até de madrugada, senti descanso em meu cansaço, Corri pra área vermelha, como se fosse pros teus braços, bota o pé no chão, tudo fica azul, aqui posso me saltar, daqui dá pra imaginar, afroamérica do sul. Se oriente, desce ao respeito, forasteiro ou estrangeiro, tome chinês e vem pra cá, daqui dá pra ver a África, daqui dá pra ver a África, daqui dá pra ver a África. Daqui dá pra ver a África, daqui dá pra se soltar. Música De manhã cedo no farol,